A terceira ameaça de divisão foi a igreja da cidade de Éfeso. Vamos abrir em Efésios capítulo 2? Já estamos terminando e caminhando para o final. Efésios capítulo 2. Aqui, nós vemos a igreja da cidade de Éfeso. Mas nós precisamos entender uma coisa. Na igreja da cidade de Éfeso, havia discípulos judeus e discípulos gentios. Os judeus e os gentios tinham uma divisão ancestral e cultural entre eles. Mas quando eles receberam o evangelho, eles entenderam que em Cristo Jesus, eles eram um. Então a igreja, a única igreja da cidade de Éfeso que não tinha nome próprio, era conformada por discípulos judeus e discípulos gentios. E em Cristo eram um e aquela divisão cultural que havia entre eles, tinha acabado. Acontece que ali os discípulos judeus se sentiam discípulos de primeira categoria, porque Jesus veio para os seus. E olhavam com desprezo e com desprezo e com desprezo e com desdenho para os discípulos gentios. E queriam impor sobre eles as suas tradições caducas e judaicas. E aí alguém teve uma ideia, bom, já que Deus é um Deus de paz, então vamos dividir a igreja em paz. Vamos fazer duas igrejas na cidade de Éfeso, uma igreja dos gentios e uma igreja dos judeus. Chegou isso aos ouvidos de Paulo, lá vai ele escrever outra carta. E aí ele escreve no capítulo 2, no versículo 11. Portanto lembrai-vos de que outrora gentios na carne, chamados incircuncisão, por quem? Por aqueles que se intitulam circuncisos na carne e por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, quem? Os gentios. Estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranham as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Verso 13. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Verso 14. Porque Ele é a nossa paz. Ah, então peraí. A paz não é ausência de guerra, isso é trégua. A paz é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Porque Ele é a nossa paz. Verso 14. O qual de ambos povos fez um. Que ambos povos? Os judeus e os gentios. De ambos povos fez um. Derribado a parede de separação que estava no meio, vírgula, a inimizade. Havia uma inimizade entre os judeus e os gentios. Essa era a parede. Só que essa parede foi derribada por Jesus Cristo. Porque Ele é a paz de ambos povos. E em Cristo Jesus, ambos povos se tornaram um. Verso 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Para que dos dois em si mesmo. Para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Verso 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Por intermédio da cruz. Nós não precisamos promover a unidade. Jesus já promoveu a unidade na cruz. Nós só precisamos andar nisso. Agora qual preço Jesus pagou pela unidade da igreja? Deu a sua vida. Em João 11, 51 e 52. Diz que Jesus morreu na cruz. Para reunir o seu povo em um só corpo com Deus. Que andavam dispersos. Jesus morreu pela unidade da igreja. O que eu e você temos feito pela unidade? Não é coerente que façamos algo menor do que isso. Mas hoje para nós a unidade é assunto de discussão. Para Jesus é caso de vida ou morte. Olha o capítulo 3. Versículo 1. Efésios 3, 1. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tem desouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação. Me foi dado conhecer o mistério. Conforme escrevi a pouco, resumidamente. Ou seja, no capítulo 2 que nós lemos agora. Sobre a unidade. Esse é o mistério. Que foi revelado a ele. Que ele escreveu a pouco, resumidamente. Pelo que quando lês, podeis compreender o meu discernimento do mistério. Então ele escreveu isso a pouco, resumidamente, no capítulo 2 e continua o assunto no capítulo 3. Para que todos nós aqui, quando a gente lê, a gente tenha o mesmo discernimento que ele teve do mistério. E não o nosso. Verso 5. O qual em outras gerações não foi dado conhecer aos filhos dos homens. Como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no espírito. A saber, vírgula. Agora ele vai falar de novo o mistério. Qual é? Que os gentios são cordeiros e membros do mesmo corpo. E co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho. Junto com os judeus. O que é isso? A unidade. Do qual foi constituído o ministro conforme o dom da graça de Deus a mim confiada, segundo a força operante do seu poder. Essa foi a terceira ameaça de divisão da igreja. Só que graças a Deus, não passou de uma ameaça. Foi resolvida mais uma vez por uma correção apostólica de Paulo. Apoio.